Olha, Renato, level 8, Renato. Boa. Caralho, eu sou level 8? Chupa essa, otário. Sou muito level 8, seus lixos. Não, é que eu não jogo sério, né? Tipo, você perguntar para os meninos durante a nossa gameplay, velho. Velho, você presta atenção como você fala comigo, e esse é o arrombado do caralho. Quando eu pegar, sair do inferno e começar a puxar esse teu pé, eu quero só ver o choro. É porque o peru não dá para puxar, porque não tem tamanho para pôr na mão, né? Cara, eu estou sentindo que meu time está desfalcado sem a presença do Pala. Eu estou má-intencionado. Pô, os caras mataram o Remo Away, mano? Que isso, velho? O time não protegeu, velho. Caralho, vocês estão querendo ganhar... Caralho, o que eu fiz, velho? O que eu fiz? Eu não entendi porra nenhuma. No meio do negócio, eu me perdi, velho. Eu não entendi porra nenhuma. Eu não entendi merda nenhuma do caralho que aconteceu nessa bola. Caralho, os caras vão tentar vir banana só porque agora acham que... Ah, aí fodeu, mano. Os caras viram uma estratégia, velho. O que eu vou olhar, velho? Meu filho, eu estou de dual. Relaxa. Ó, está vendo? Esse que é foda. O Guizão tira a sardinha e ele morre. Corre, Renato. Come, 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 come. Não deu, não deu, não deu, não deu. Não tem como, bicho. Você está jogando igual um bote aí nessa porra. Não tem como. Aí não tem como. Claramente, desfalcou a minha habilidade ali, mano. É verdade. Só joga aquela smokezinha ali, tipo, no portãozinho que eu estou de negueve. Eu vou fazer um estrago nos meninos. Tá bom. Agora você é armado no próximo round, velho. Vai salvar a nossa. Fudeu, mano. Agora fudeu, mano. Eles vão me caçar pra sempre. Ai! Mas é um cocô agora. Renato. Ah, mas é... Não era pra vocês terem feito eco na passada. Eu não estou sentindo... Como que vocês estão fazendo os rounds econômicos? Eu não estou entendendo. Guizão, estão pondo fogo no caralho todo. Nossa, eu brisei, velho. Eu brisei. Vocês viram? Olha a minha cara na live. Eu brisei completamente. Pronto, agora valendo? É isso? Valendo. Então fechou. Aham. Foi. Tem algo que não apagou. Obrigado. Ah, demorou pra caralho. Está avançando dois. Ah, mas daí você me pega, smoke. Aí acabou. Porra do time acabou nessa porra. Entrou no Xuxa. Parece reto. Morreu. Não deu, velho. Eu dei uns daninhos só. Não, agora foi tranquilo. Agora esse é o round. Deu o que está valendo. É agora. Bomba ainda, direitinho. Bomba. Saiu. Saiu. Escaça que Guizão morreu. Estava dado, Renato. Caralho, Guizão quer me beijar, velho. Que isso, velho. Mano, olha só, velho. O Guizão está malhando, né, mano? Olha essa bundinha. Que isso. É só glúteos. Nossa. Ah, comeu. Vem lá. 3B, 4B, 4B. Virando. Virando. Vou flechar a piscina. Cara, dois mortos. Joga uma granada agora. Relaxa, relaxa que eu vou pegar e fazer uma play aqui que vai nos trazer a vitória. Eu vou com você, hein. Fazer um dinheiro aqui. Ele está valendo. Tem dois, tem dois. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, eu não sei se vara ali. Não vara para a esquerda, não. Só para... Não me abam, não me abam. Não deixou o cabrinho escondido. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu tenho o final. Alô. Aparei. 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 Desceu, desceu. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Tudo AP, tudo AP, tudo AP. Contra aqui. Tem um AP em cima ainda. Ah, não é tudo AP, velho. Não é tudo AP, velho. Mano, eu acreditei cegamente na qual está todos. Eu avancei banana. Pó. Tomei. Completamente foda-se. Ai, costinha. Vou ficar bem tanto para morrer. Mano, eu fui muito ousado, velho. Só não matei mais porque joguei mal mesmo. Ah, vá. Ah, não acredito que ele meteu essa play. Deu. Sai de lá. Deu, 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 deu. Volta, volta. Deu, 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 deu. Volta, volta. Deu. Não tá comendo, não tá comendo. Comendo agora, comendo agora. Não tá bem, não. Boa, caralho. Pros não fake. É isso aí. Mano, o Zói ficou muito chateado com vocês, é. A tática dele deu certo todo rando. Ai. Oh, faz eco. Seguinte. É, Guizão, sequela, eco. Eu, Renato, colete. Não, guerra. Vai você e colete aí com o Renato. Ah, tem um lá em cima ainda. Boa, boa. Tem um Xuxa. Nip, nip. Tem um Xuxa. Tem um Xuxa. Tem um Xuxa. Tem um Xuxa. Tem um meio. Nip, é um episódio. Well played, my bitches. Caralho, eu fui muito funcional em plantar a bomba, hein. Caralho. Obrigado por valorizar um bom digitador de código, mano. Tá, eu vou pagar pra você. Não, não, não. Não faça isso. O cara smocou CT aqui. Tá, gastou a smoc. Deixa de boa. Exatamente. Vou fazer a play aqui do Millennium. Apartamento 2, eu acho. Boa. Mais uma. Tá, tá, tá. Não sei se dá o outro. Acho que ele tá ali. Pezinho. Pezinho. E aí, galera? Caralho, mano. Soltei o dedo, guys. Desculpa. É que, cara... Boa. Vou chamar a atenção pra... Vou chamar a atenção. Boa, vai ficar bonito. Ai, cara, tá na tripla, velho. Escondido. Desculpa se eles tinham a minha meia atenção que eu tava vendo um vídeo aqui de conteúdo adulto. Boa. Nossa, ele ficou chateado, mano. Foi muito cheater essa bala, mano. Conversa, conversa. Quando? Não sei, não sei, tá... 3D, 2, 3D, 2, 3D. Cara, tem um no caixão. Tá morto. Peguei. Mano, os dois level 8 em último, tá vendo? É isso. Boa, vidão. Mais um aqui. Nossa, aí... A vida de Mac 10 é um pouco desonesto, né, mano? Ah, lá, eu... Guys, a sorte é que já é final de semana e eu libero diversão final de semana. Senão nessas risadas já era ban no meu canal automático, velho. Caralho. Mas é final de semana, pode. Hoje tá liberado, tá liberado. Hoje ninguém de ninguém, todo mundo nu, entendeu? Boa. Isso é uma loucura aqui. Chega no Xuxa agora e o tapetinho, né? Não, Pokémon, né, mano? Confia no pai que o seu inimigo cai. Os caras acham que eu tô de brincadeira, mano. Eu larguei minha coxinha aqui pra jogar, velho. O negócio ficou sério agora. Gente, fudeu. Eu sinto que eu vou morrer, velho. Agora, só por conta da minha insolência, sabe? Guys, tem 18 na banana. Porra, tudo isso? Não se conta, mas ninguém. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Gente, eu tô muito confuso com o estilo de psico-narcotrópico que a juventude tá utilizando nos dias de hoje. Isso tá me trazendo um pouco de insegurança com relação a... Tá ligado? Eu tô muito confuso. Essa planta de Nemin foi ótima. Eu plantei inusitado. Caralho, inusitado. O cara fez um plant, meu Deus do céu. O Tchekovia, entendeu? 27, não é possível. Meu Deus, pode banir. Eu vou reportar o Bida por bad manners no jogo, cara. Caralho, mano. O cara tem um plant, um plant da bomba inusitado. Eles fugiram. Igual loucas. Fugiram de meta. Parabéns, cara. Peguei esse até. Consegue, consegue. Deixa eu te chamar. Dois caixões. Nossa, eu brisei completamente. Mano, foi um show de horrores essa merda, velho. Meu Deus. Tô chegando. Tô meio longe. Pega ele. Pega ele. Meu Deus. E o teu caixão? Nossa, já... E a smoke acabou, velho. Renato, ficou uma cara no chão. Cara, nem vocês estão me trolando. A gente falou que dura a palma. Ei, eu discutei. Nossa, velho. Mano, foi uma bala muito cheater. Caralho, quase matei o cara e tá morto atrás do boquete ali, velho. Cara, é que o cara vai tá no... Por sua vez aqui, ó. Ai, cara, não deu. Naquele momento, guerra tinha que cruzar o mapa inteiro. Correndo igual um louco, fugindo do fogo. Saca só. Vamos contar juntos, entendeu? Pra que a gente, unisonamente, viva esse momento. Uma. Duas. Mano, eu nem sei onde é que eu tô falando. Triplo, triplo, triplo. Caralho, mano. Eu tirei toda a vida dele, mano. Ele deve tá morto. Mano, a gente tá bem demais, mano. A gente tá bem demais. Os meninos passam fome perto da gente. Meu Deus, que isso. Renato, a gente tá aqui. Os meninos deram o melhor deles. Parabéns. 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 Obrigado.